Bom dia, gente! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é vídeo de compras do mês. Gente, eu falo bom dia porque eu acabei de acordar. Agora é cedinho, né? Eu acordei bem cedo hoje pra fazer as compras do mês. E eu quero ver o mercado tá cheio hoje. Quero ver não, né? Não quero ver o mercado tá cheio hoje. Porque ultimamente eu tava indo, tava indo muito cheio mercado, sabe? E não tava dando pra fazer compras direito. E aí eu decidi acordar bem cedinho, pegar o mercado abrindo e fazer as minhas compras, né? Vamos ver se vai dar certo dessa vez, porque eu quero gravar um vídeo bem longo pra vocês. Vocês gostam de vídeo longo, né? E às vezes não dá pra gravar vídeo longo no mercado, porque ou tem barulho demais ou tem muita gente e acaba atrapalhando de eu gravar pra vocês, né? E eu acordei mais cedo que o Rafa porque eu queria dar uma organizada aqui primeiro, né? Ontem eu limpei tudo aqui, mas aí faltou a louça pra guardar, né? Eu fiz bolo também e acabou que sujou a louça. Aí eu vou dar uma lavada aqui nas louças. Guardar as louças que eu lavei também ontem. E aí a gente... Eu acordo o Rafa, né? E a gente vai lá pro mercado. Já lavei a louça que tava pra lavar aqui, gente. Tinha meio pouquinho a louça pra lavar. Aí eu lavei e guardei também as que tava pra guardar. Ontem eu coloquei algumas louças escorrendo, né? E aí hoje já tava seca e eu só guardei. Deixei a pia livre pra poder, quando a gente chegar das compras do mês, eu já colocar algumas coisas aqui em cima da pia. E aqui a cozinha ficou limpa agora, gente. Que só tinha a mesma louça pra lavar, né? Ontem eu lavei o chão, então já tá limpo. E coloquei aqui na máquina de lavar roupa. Coloquei pano de prato, que ontem eu lavei roupa, mas eu não terminei de lavar. Aí ficou faltando pano de prato, pano de chão. E também aqueles paninhos que a gente usa pra limpeza geral, né? Aí eu coloquei agora os panos de prato e agora eu vou pro mercado, né, gente? Vou deixar lavando aí e depois eu coloco pra secar. Aqui na sala ficou limpo também, que ontem eu limpei, nem mexi hoje. E coloquei ontem, eu nem mostrei pra vocês no vídeo anterior, eu coloquei essa plantinha ali na mesa, gente. Ó, como ficou. Eu gostei bastante. Essa plantinha eu comprei lá pro meu quarto, né? Só que eu tirei de lá e coloquei aqui. Porque lá na parte que eu me maqueio, tá com bastante coisa. Eu tirei de lá, né? E gostei dela aqui em cima da mesa, gente. Eu tive até a ideia de colocar um vaso maior, sabe? De planta, que eu acho que vai ficar mais bonito. Mas por enquanto tá assim. E olha quem acordou aqui. Bom dia. Carinha de sana. Não tem nada em este mundo mais primal Than meu amor por você Se você conhece alguém outro, que é rival Então muito é verdade Yeah, I know you said, baby, this is final And I blame myself All that's left of me now is an animal And I cry for help I wish my cause gonna reach you Give it my all, cause I need you all Let it go, let it go, let it go Till I get you all I can't help but I like you I like you Gente, chegamos aqui no mercado Já estamos, acho que no segundo corredor Não sei direito Mas já pegamos energético Pegamos água de coco também, né? E eu tô aqui na parte onde tem cabide Acho que eu vou pegar Pegar um desse, ó, gente Não sei se é bom esse de mercado Tá R$18,99 Aí vem Vem seis cabide Tô precisando, né? Pra colocar algumas roupas E aí eu vou levar um Acho que eu levo um ou dois, gente Levar um mesmo Qualquer coisa mês que vem eu compro mais um Se faltar coisa pra colocar, sabe? Vou pegar também aqui o saco de lixo Vou pegar o saco de lixo de 100 litros Esse aqui, gente Que acabou Os pequenininhos ainda tem lá em casa Mas de 100 litros acabou Aí tá quanto? R$7,75 Vamos pegar aqui também papel higiênico, gente Tem que olhar qual que é mais em conta, né, amor? E o mercado tá vazio Nossa, como é bom fazer compras assim Rapidão, né, amor? A gente vai e pega as coisas A gente chegou, era às sete, dez Assim que abriu o mercado Esse tá R$21,90 Tá Vem mais Vem dezesseis, né? Hum Estamos aqui agora na parte da comidinha do Brian Tem que ver aqui pra pegar pra ele alguns biscoitinhos, né? Vai pegar aquele ali Pegar esse daqui porque o outro já tem Ele quer pro dente dele e a gente fica misturando, né? Sim Dá uma hora, uma outra hora, outra A ração vai precisar comprar, né, amor? Mas aqui A gente não compra nesse mercado A gente compra outra Aquela lá que a gente compra agora Ele tá dando super bem, né, amor? Sim É só na carne de ração, né? A gente pega lá, melhor É Não tem corante, não tem conservante Ele nunca mais passou mal, né? Com aquela Aquela da pedigree A gente dava, mas aí tipo Ele passava mal, né, amor? Às vezes, aí com essa daí Ele não tá passando mais mal, não É melhor O que é isso que você pegou? Nem vi Acendedor Ai, que legal Tá churrasqueira Vou pegar aqui também Dessa esponja aqui Que acabou, gente De... Pra eu poder lavar a louça, né? Eu tô lavando com essa daqui Porque a outra acabou A... É uma verdezinha que eu peguei, né? A verde não, é azul Pra poder lavar a louça Só que não tem da que eu compro Tem essa daqui, ó Mas... Ela é diferente Aí eu vou pegar essa laranja aqui mesmo Vou pegar três saquinhos Tá? R$6,89 É... O que que é isso aí? Hum? O que que é? Desinfetante Ah... Vou pegar um de cada cor, gente Eu gosto de variar o cheirinho Porque se a gente acostuma É... Acaba que o cheirinho a gente não sente mais, né? Perde o cheiro, né? Aí eu fico trocando Vou pegar do pequeno mesmo, ó Que aí eu tô usando pouco E aí do pequeno dá pra eu variando Um mês inteiro, né, amor? É... Aí eu vou pegar Tá? Quanto, amor? R$3,59 R$3,59 Qualquer sabor Qualquer sabor, qualquer cheiro Vou pegar detergente também Ah, não Tem daquele lá Tem na metade, né? Não sei É... Você pegou um grande, não foi? Foi Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui De produtos de limpeza Ó, gente Eu ia pegar outro detergente, né? Mas achei melhor não pegar Vou pegar mês que vem Porque tá na metade o outro lá Aí eu não vou pegar, não Mas eu gostei bastante desse daqui Que dá... Tipo, rende muito, sabe? E eu tô usando mais o detergente Pra produto... Pra, assim... Limpeza geral da casa, né? E tá ajudando muito Porque eu tô economizando bastante Com produto de limpeza E... Limpa bem, né? O detergente dá pra você limpar qualquer coisa Aí eu tô gostando de comprar Ah, e tá aqui, ó Aqui eu tava procurando essa daqui Não era essa Essa aqui, ó Essa que eu tô usando pra luz Não sei se eu troco É, eu vou trocar, gente Vou pegar essa daqui No lugar daquela Vou pegar aqui um negocinho desse aqui também, gente Só que eu quero só esse negocinho aqui, amor Não quero... O aplicador já tem? Já tem Eu queria... Só o coisinha Será que tem? É... Pato? É ali, ó Ah, não Aqui, ó Ah É isso aqui que eu quero Mas tá mesmo preço pro negócio? Tá quanto? Oxê Seis É Doze e noventa Doze... Doze e noventa? Doze e noventa E aqui com seis Ah, então é melhor pegar assim O mesmo valor, né? É Aplicador Pai grátis É Vou pegar um negocinho desse aqui, ó, gente Que a gente pegou outra vez E ajudou bastante, né, amor? Pra descer as coisas quando tá entupido É Ajuda bastante Eu vou pegar um... Vou pegar esse aqui, ó Que a gente não pegou da outra vez A gente pegou esse aqui, ó Esse aqui é um item Só que é muito grande, eu acho Aí, tipo, acaba que fica muito tempo lá em casa Esse aqui é bom que é mais fácil de jogar, né? É Mas eu vou pegar esse aqui pra testar Esse aqui também deve ser bom Será que dura mais? Não sei É, eu acho que não Porque tá mais barato Tá de R$16,90 Vou pegar esse aqui mesmo Ó, gente O que eu achei aqui, ó Óleo de peroba Vou pegar um desse daqui Porque algumas pessoas me falaram Pra eu passar no vidro isso daqui E aí eu vou passar pra testar lá Pra ver se dura mais a limpeza, né? O vidro eu limpei lá na... Vou pegar um desse aqui Nem sei o valor que tá Deixa eu ver o valor Tá... R$13,50 Então, gente Deixa eu virar a câmera Então, eu limpei o vidro lá da última vez Eu limpei só com limpar vidro E... Não limpou bem, sabe? Eu... No dia seguinte choveu E aí sujou tudo Ficou todas manchinhas de chuva, sabe? Aí... Eu acho que vai ajudar muito Esse óleo de peroba Que ele vai segurar, sabe? Quando chover Ou coisa... Poeira, sabe? Eu acho que vai ajudar muito Vou testar Aí... Se der certo Eu já falo pra vocês Se deu certo ou não, né? Da outra vez eu limpei E durou mais Porque eu limpei com detergente Eu... Ensaboei, né? E depois passei limpar vidro Aí durou mais Dessa última vez Não durou muito Eu já ia passando, gente Vou pegar aqui um sabão Sabão pra eu lavar roupa Tá? R$36,90 I've been hanging on Counting days Thinking it was me all along Had a million conversations in my head About where it went wrong And I've got no idea Where you've been Who you are Not anymore All I got is this Polaroid picture of us From June 24th It's where I kissed you for the first time Played on your sheet You gave me your heart And said you trusted with me But all I did was let you down Time and time again It wasn't my intention Maybe we should have been friends So You're someone I used to know But nobody said it'd be easy But maybe I should have known One more drink Just swallow it down I gotta get you out of my mind But nobody said it was easy Maybe I should have known I've been out too late Shifting beds Trying to kill the image of you Got a million stupid reasons not to call It's just that I want to Do you remember how we Pulled the drapes in the basement To get away from the World that we couldn't fit in And how we used to walk Those empty streets at night In the city lights It's where I saw you for the last time Said our goodbyes Sat in the car You saw the pain in my eyes But I just couldn't let you down Time and time again It wasn't my intention Maybe we should have been friends So You're someone I used to know But nobody said it'd be easy But maybe I should One more drink to swallow it down Gente pegamos algumas coisas aqui E aí agora a gente tá olhando o hidratante Que a gente vai pegar também A gente pegou da última vez Desse da Dove Aí já tá acabando já né amor Eu não sei Acho que já É o que eu falei Você tá com menos da metade É Banana Esse daí é bom É o médico me indicou esse daí Pra eu usar Por conta da minha psoríase É bom o cheiro? É o que eu mais gostar do cheiro É É tanto faz Eu vou pegar aqui um olhinho também Deixa eu ver Qual a diferença desse escuro preço Será? Olha Deixa eu ver esse daqui Previne e reduz estria Ah tá Previne e reduz estria Pele hidratada e perfumada Já esse daqui É elasticidade E proteção Para pele Ai Eu tenho esse daqui em casa Esse mais escurinho aqui Vou pegar esse E aí eu vou pegar Desse aqui Dessa vez Você vai pegar qual? Romã e verbena Deixa eu ver o cheirinho Olha que gostoso Gostoso né? Bom Ó Aí tá 21 e 19 Muito bom Esse daqui Eu gostei desse hidratante Ele hidrata super bem E vou pegar esse olhinho também Tá 8 e 49 Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui Ah Também tem o meu Hidratante Que eu preciso pegar Pegamos algumas coisinhas Gente Mas em casa Eu mostro certinho Pra vocês as coisas tá? Às vezes não dá pra mostrar Algumas coisas E aí eu não Mostro tudo né? Mas aí no próximo vídeo Vocês vão ver Toda a organização E tudo que eu comprei também Tá? É Vou pegar aqui Hidratante pro meu cabelo Vou pegar Dois Que aí fica lá Um tempo né? É Tá 17,99 Desse daqui Que eu uso Ah e deixa eu ver Se eu acho Que a menina Falou pra mim O seguidor aqui do canal Falou pra mim Comprar Pra eu testar Mas agora Eu não lembro O nome Ai gente Eu acho que é da Acho que é dessa marca aqui Só que eu não sei Qual que é Que ela falou Depois eu vou dar uma olhada E aí eu vejo novamente Se eu consigo achar Pra eu testar Pra ver se é bom O que eu mais gosto É esse verde Que mais dá pro meu cabelo Ah também tem esse Esse daqui é muito bom também Eu gosto desse aqui Mas eu vou pegar do verde Que é o que eu prefiro Sabe? Esse daqui é muito bom Define super bem E o Rafa tá aqui Pegando Sabonete Nem precisa pegar muito Tem bastante em casa Tem né? Uhum Você quer algo? Não Não, não, não Tá com soninho ainda? Não tô Já cuidou bem cedo Né amor Ah Gilete Mô Pega uma Pega essa daqui mesmo Não é que a gente pega Que coisa bolinha Uma coisa bolinha Ah Vou pegar aqui gente Aproveitar Vou pegar Acetona Tô precisando Ó Tá 14,90 14,50 Eu ia falar 14,90 Que eu vi ali 11,90 Mas Vou pegar desse daqui Ó Que eu prefiro E esse daqui Eu pego do grande mesmo Que aí dura um tempão E agora Cheguei aqui na parte Dos alimentos Vou pegar aqui Uma tapioca Que eu tô com vontade De comer tapioca Depois eu vou fazer Com frango Que eu acho uma delícia E acho que eu vou pegar Até requeijão Pra colocar junto também O Rafa tá aqui do lado Olha a milha de pipoca Grande, amor Pra pegar desse aí A gente tá fazendo Bastante, né Pegar um desse É Ó gente 14,29 Pegar um desse É Pegar um desse Que a gente tá fazendo Muita pipoca A gente pegou Dois saquinhos Do pequeno E quase não deu Mês, né amor Que a gente tá fazendo Bastante Farofa tem que pegar um Pegar uma aí Lentilha Depois eu queria comprar Só que eu não sei Se eu vou fazer Eu acho que eu vou Pegar Se eu for fazer Alguma receita Com lentilha Aí eu vou pegar Em compra da semana Porque eu não sei Se eu vou usar Esse mês Vou pegar desse daí Qual que é? É ricado Deixa eu ver gente Ele nem mostrou Direito pra vocês Ó Ele pegou desse daqui Tá quase 99 Embalagem tá diferente Gente né amor Ó essa daqui gente De milho Ó Tá 4,89 Tem essa daqui Que eu acho que é Essa daquela ali 4,99 Sao não precisa Ó gente O mercado Mercado vazio Como é bom gente Não tem muito barulho É Mas aí chega um pouquinho Mais tarde Aí o mercado Começa Alô tá Alô tá Ah o tempero aqui Vou pegar Bicarbonato De soja Tava precisando Eu gosto de usar Bicarbonato de soja Pra limpeza Gente Muito bom Pra alguns Alguns tipos de limpeza Que você vai fazer em casa É muito bom né Aí acabou lá em casa Vou pegar Tá quanto? Tá 5,89 Eu ia pegar o temperinho Que eu gosto gente Mas não tem aqui Hoje Tem desse daqui Mas esse aqui Acho que eu não vou pegar não Tem bastante tempero Lá em casa né Eu queria só aquele Que a gente costuma pegar Vamos pegar esse Tempero de mix Pra carnes Sabor barbecue Vamos ver se é legal né Parece que ele vem sal Vem pimenta Vem um monte de coisinha Aqui dentro Serve pra carne Frango Porco E vegetais Dá pra usar um churrasco Deve ser bom É Tá 16,75 Aí você vai girando É Eu gosto dessas embalagens Que a gente gira É É legal né Você vai E depois dá pra Comprar um O sol tempero E colocado né Eu só não sei como é que abre Essa tampa É Mas dá pra colocar Eu vou pegar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou pegar mais dois. Vou pegar leite condensado também. Eu vou pegar só dois leites condensados. Porque a gente não vai fazer muito tosse, né? Esse mês. Então eu só vou pegar dois. Tá quanto? Vou pegar o da piracanjuba. Que eu prefiro. Eu gosto daquele da piracanjuba. Tem aquele ali que tá mais barato. Só que eu não gosto muito não. Acho ele muito fraco. Aí eu vou pegar esse aqui mesmo. Cheguei aqui na parte das frutas. Dos legumes. Vou pegar bastante coisa aqui. Vou pegar os saquinhos. Eu pego sempre os saquinhos. Pra ir pegando as coisas que eu vejo, sabe? Aí eu vou... Vou ver o que eu vou pegar aqui. Tá vazio aqui. Olha como é bom, gente. Vou pegar tomate. Ai, tá tudo verde tomate. Olha como é que tá. R$4,98, mas tá tudo verde. Ah, aqui tá melhor. Vou pegar desse daqui. Gente, eu tava ali na parte das frutas, dos legumes. Peguei algumas coisas, né? E aí agora eu tô aqui na parte dos danones. E aí a gente pegou um desse daqui, ó. Que aí o Rafa, ele quer fazer a receita lá que eu falei pra vocês. Ele já fez, né? Só que ele mostrou no canal. Danone com whey e morango, né, amor? É, ou outra fruta que se quiser ser misturado tá gostoso, hein? Ficou muito bom, nossa. Eu vou pedir pra ele mostrar pra vocês depois a receita. Muito bom, hein? E bem saudável, né, amor? Vou pegar outro desse daqui, ó. Tá. Eu peguei um daquele, ó, pra pegar esse aqui. E eu vou pegar mais alguns danones também. É, tem caloria e tem botei, né? Ah. Vou pegar o de morango aqui, né, amor? Desse aqui, pode ser? Pra gente? Não sei, mas você que sabe. Pode escolher. Eu vou pegar mais esse aqui. O whey que é melhor. Vou pegar um desse daqui também, ó, gente. Tá R$10,70. Deixa eu ver a validade. Esse aqui mesmo. Vou pegar aqui também um requeijão. Vou pegar desse daqui, ó. Pequenininho mesmo, light. Porque eu quero fazer na tapioca. Eu tô com vontade de fazer tapioca com frango e colocar requeijão. Aí eu vou fazer depois. Peguei uma margarina também, da Qualy. Tá R$8,00 e pouquinho. Às vezes a gente precisa pra receita, né? E aí eu gosto de usar margarina. Mas a gente costuma usar manteiga mesmo, né? Pra fazer ovo. Usar no dia a dia. Só quando eu vou fazer alguma receita que precisa de margarina que eu uso. Queijinho também, gente. Vou pegar esse queijinho Minas Frescal light. Que é muito bom. Nossa, a gente gosta bastante de tomar de café da manhã. Pegar um pedacinho. Nossa, é muito gostoso. E aí o valor dele, gente, ó. O quilo. Tá aqui do lado, na verdade, né? O valor desse aqui que eu peguei. Tá R$21,62. A gente já tá aqui na mistura. E o Rafa pegou bisteca. Gostoso, hein? É. Ó, meu coração. Vem pouquinho aqui. Gente, eu amo coração no churrasco. Nossa, é muito bom. Quanto que tá, amor? Esse aqui? Coração de varinha. Né? Tá... 500 gramas. Eu acho que tá R$23. R$23 não vai ter hoje. Tá. Hum, vamos pegar um. Vai fazer churrasco por agora? Pode ser, você quer? Espera aí. Eu não gosto daqui não, hein? Eu amo. Você gosta? Muito bom. Olha que legal. Ah, aquele pãozinho. Que a gente fez, né? Deixa eu ver pra cá. Pão de alho. Olha como se chama. Choripã. Ah, choripã, gente. Olha, eu vou fazer choripã em casa depois. Vamos pegar um já, pra experimentar depois aqui. Tá. Já vem pronto, né, amor? Facilita, né? É. Tá quanto? R$17,90. Tá. Agora, gente, estou aqui no açougue do mercado pra pegar outros tipos de carne. Eu vou pegar carne moída aqui. E vou pegar coxa e sobrecoxa também. A gente pegou algumas misturas que já vem no saquinho, né? Mas aí... Hum, susto da poxa. Então, o que eu tava falando, o Carmo tava bem atrás de mim. Eu tomei mó susto. Então, a gente pegou algumas misturas aqui, né? Que vem já no saquinho e já fica lá no frizz pra você pegar, sabe? O Rafa tá ali, ó, gente. Olhando o carvão. A gente tá pensando em fazer churrasco. Aí ele tá olhando ali pra ver se ele pega, se ele não pega. E eu vou esperar aqui na senha. Vou esperar a senha. Terminamos a nossa compra, gente. Olha o tanto de coisa. O carrinho cheio de coisa. Talvez a gente pegue um churrasco na semana. Peguei um carvão. É, o Rafa pegou um carvão pra gente fazer churrasco. E vamos ter que passar em outra loja também, né, amor? Pra pegar a ração do Brian. Pegar no... Vamos passar na casa de ração. Lá tem a ração que a gente precisa pra ele. A gente comprou uns 3 quilos. É. Durou uns 2 meses. Ele come um pouquinho. É, ele come um pouquinho durante o dia a dia. dele. E aí dura bastante tempo, né, amor? Sim. Agora vamos pra... Pro caixa. Ai, tá vazio, gente, ainda. A gente veio na semana. Hoje é sexta-feira. Então o mercado é mais vazio. A gente veio na semana. A gente veio na semana. A gente veio na semana. Tchau. 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 Tchau.